Salve galera da Torceira Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área. Para a gente falar de São Paulo, este é o vídeo de repercussão para a gente falar de São Paulo 4, português a 1 pelo Campeonato Paulista. Foi a quarta rodada, o São Paulo vence mais uma vez no Morumbi e vence bem o jogo e agora se prepara para o clássico majestoso no domingo às seis e meia da tarde, o São Paulo enfrenta o Corinthians também pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para este jogo e a gente vai conferir as informações neste vídeo de repercussão da boa atuação do São Paulo na última noite de quinta-feira em cima da portuguesa, a vitória por 4 a 1. Rogério Senna falou bastante sobre o São Paulo, deu bastante elogios da zaga do Tricolor usada no jogo entre Beraldo e Alan Franco e também informações aí que o São Paulo pode estar atrás de um outro zagueiro para suprir as necessidades do elenco. Também falou a respeito do revezamento entre os jogadores e a gente vai conferir também as informações do Galopo, o que disse o Galopo após a partida sendo considerado o craque do jogo. Muito obrigado pela sua presença aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações que é muito importante, deixa o seu like também para fortalecer este vídeo e muito obrigado aos novos inscritos aqui no canal, vocês são muito importantes para nós e a gente vai falar do São Paulo. Primeiro vamos falar sobre o jogo, né? O São Paulo consegue uma boa vitória, 4 a 1 é a primeira vez que o São Paulo consegue um placar de 4 gols nessa temporada, neste ano, uma vitória muito bem feita em cima da portuguesa, que ainda está em reconstrução, está voltando, né? E o destaque aí para o Galopo, que acabou sendo o craque deste jogo, jogou de centroavante, ele até falou a respeito disso, não é muito a dele, mas foi bem o Galopo na partida. Eu acredito que o São Paulo está conseguindo se achar, está conseguindo se encontrar dentro dos jogos. Ainda precisa de tempo, é só o começo da temporada e a gente pode sim ter um pouco de expectativa e esperança aí neste time do São Paulo. O público da noite de quinta-feira para este jogo foi de 31.705 torcedores pagantes, uma renda aí de R$ 1.050.503 para o São Paulo Futebol Clube. Sobre a coletiva do Rogério Senna, o Rogério Senna elogiou bastante a defesa do São Paulo, falou bem do Alan Franco e do Beraldo, que é um zagueiro canhoto, que acabou subindo pela base, fez apenas cinco ou seis jogos como profissional, mas é um bom jogador e tudo indica aí que o São Paulo está no mercado atrás de um zagueiro. O Rogério Senna, questionado na coletiva, disse que o Diego Costa ainda não se recuperou, teve o Ferraresi o problema no joelho, o rompimento do ligamento do joelho, também vai ficar fora, então para aquele setor de defesa tem poucas opções. Lembrando também que dois são estrangeiros, é o caso do Arboleda e do Alan Franco. Então a situação do São Paulo é um pouco complicada ali na parte de trás, na defesa, e o São Paulo deve sim procurar um novo zagueiro desde que seja brasileiro. Então isso está acontecendo aí com o scout do São Paulo tentando selecionar alguém que possa vir ajudar o São Paulo ainda nessa temporada. O Rogério Senna também elogiou bastante a atuação do David, do Rato, do Luciano, do Rodrigo Nestor e do Galopo, que jogou fora de posição e conseguiu fazer dois bons gols. Os novos batedores de pênaltis também selecionados pelo Rogério Senna, conforme ontem teve o pênalti, era o Ellington Rato e Galopo. E como o Ellington Rato já tinha saído do jogo, o Galopo que ficou responsável por bater o pênalti. Então a gente vê que muitas coisas no São Paulo estão mudando. Até mesmo na bola parada, por exemplo, quando o Ellington Rato está dentro de campo, é ele que faz a batida ali de bola parada. Falta, escanteio, depois é o Rodrigo Nestor. Então tem uma hierarquia e funções rolando dentro deste novo São Paulo e o Rogério Senna está sim controlando tudo isso. Isso é muito bom. A gente viu que no ano passado houve muito problema com isso. jogadores desperdiçando pênalti ou batendo mal falta ou escanteio. Isso complica o jogo. Pode até ser uma arma para o São Paulo a bola parada. E foi assim que o São Paulo abriu o placar em cima da portuguesa. O gol de cabeça do Luciano na cobrança do Ellington Rato. Então se isso for feito de uma maneira melhor, pode ajudar muito o São Paulo. E agora tem várias opções. O ano passado tinha só o Reinaldo que batia pênalti, era o Nestor e o Igor Gomes que levantavam a bola dentro da área. Agora a gente tem mais jogadores para isso. E o Rogério Senna precisa fazer uma administração dessas situações de jogo dentro do campo de jogo do São Paulo. E isso é muito importante. A gente vê que o São Paulo está se reformulando em várias áreas. E mais uma vez também, parabéns para todo o time do São Paulo por essa boa vitória em cima da portuguesa. Rogério Senna ainda declarou que não acha o São Paulo um time melhor dentro das condições da classificação do campeonato. Foi questionado se o São Paulo é o melhorzinho. Ele até criticou o jornalista que fez essa pergunta. Disse que a palavra melhorzinho, o termo, é muito pejorativo. É um termo muito ruim de ser usado. E não deu o São Paulo como favorito para o clássico contra o Corinthians. E também viu que o São Paulo não está acima ou na frente dos outros rivais. Ele citou Palmeiras, Santos, Corinthians e o RB Bragantino como boas opções para disputar esse favoritismo. E não trata o São Paulo como favorito para o campeonato paulista. Também falou a respeito de jogar fora do Morumbi. O São Paulo tem um acordo com o Palmeiras. Que o Palmeiras vai mandar jogos no Morumbi. E o São Paulo provavelmente deve jogar no Allianz Parque. Disse que o gramado é diferente. Tem o problema da grama sintética. E o time não está muito acostumado. O São Paulo que vai ceder o Morumbi para aluguel. O São Paulo vai disputar a fase final do campeonato paulista fora do Morumbi. E isso pode ser um problema para nós. A gente sabe que o time é muito forte dentro do Morumbi. Mas se o São Paulo tiver o mando de campo, já também é importante. Porque tem o apoio da torcida. Então a gente ainda vai ver como que vai desenrolar essas informações. Essas notícias que estão nos bastidores. E a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos falar do Galopo. O Galopo foi considerado o craque da partida. O craque do jogo. Uma boa atuação do Galopo. Fazendo dois gols na última quinta-feira. E o Galopo disse o seguinte. Quero aqui abrir aspas para o Galopo. Estou contente pelos gols e pelo resultado. A verdade é que foi muito importante ter uma boa atuação assim. Fecha aspas. Disse o camisa 14 do São Paulo. E acrescentou ainda. Abre aspas novamente. Também estou feliz que a torcida compareceu em bom número. Mais uma vez tenho certeza de que comparecerá no domingo. No próximo jogo contra o rival. O Galopo aí falando a respeito da atuação da torcida. É um cara muito querido pela torcida. A gente cobra o Rogério Senna para ele ser titular. E ontem ele jogou como titular fora da posição dele. Mas acabou fazendo dois bons gols. Deixou ali a sua marca mais uma vez. Muito tranquilo. Batendo o pênalti com a camisa do São Paulo. E para finalizar o Galopo ainda disse o seguinte. Abre aspas. Primeira vez que faço a função de centroavante. Confio no meu trabalho. E hoje deu resultado. Fecha aspas. O Galopo muito bom jogador aí. Dando agora um pouquinho mais as caras neste São Paulo. Tomara que ele tenha mais tempo dentro de campo. Isso depende muito do Rogério Senna. O que o Rogério Senna vai fazer com esse time do São Paulo? Vamos falar da classificação do Campeonato Paulista. A classificação geral finalizada nesta quinta-feira. No grupo A, Bragantino com 7 pontos. Seguido aí de Botafogo, 5 pontos. Santos, 5 pontos. E Inter de Limeira com 4 pontos. O grupo B, que é o grupo do São Paulo. São Paulo com 8 pontos. Mirassol, 4 pontos. Guarani, 4 pontos. E Água Santa com 2 pontos. No grupo C, o São Bento lidera com 8 pontos. Uma boa campanha do São Bento. Seguido aí do Corinthians com 7 pontos. Ferroviária, 3 pontos. E Ituano com 3 pontos. No grupo D, Palmeiras lidera o grupo com 8 pontos. Seguido de Santo André com 7. São Bernardo com 5. E Portuguesa com 4 pontos. Essas são as informações aí do vídeo de repercussão. Para falar do São Paulo, a classificação atualizada do Campeonato Paulista. O São Paulo treina nesta tarde de sexta-feira. Também tem um treino pela manhã, no sábado. E depois já tem um confronto contra o Corinthians no domingo. Mais de 40 mil ingressos vendidos. E por falar em 40 mil ingressos vendidos. A torcida do São Paulo, no último jogo contra a Portuguesa. Fez história mais uma vez presente no Morumbi. É algo que não acontecia desde 1991. E eu vou tomar nota aqui no São Paulo Futebol Clube para falar com você a respeito disso. Mais uma boa atuação da torcida nesta noite, na última noite de quinta-feira. A torcida do São Paulo comparece, ajuda muito o time e é muito importante. Com o público de 31.705 pagantes no jogo da última quinta-feira no Morumbi contra a Portuguesa. Pelo paulistão, o São Paulo tem um novo recorde de frequência e em uma sequência boa também de presença de jogos do tricolor no Morumbi. Os dados, né? Pela quarta vez consecutiva como mandante no Campeonato Paulista, foram mais de 30 mil torcedores que acompanharam a partida. E o São Paulo, com essa marca, supera os recordes anteriores, dos anos de 1975, 1979, 1980 e 1991. Os critérios para este dado, este recorde ser batido, né? Aconteceram aí no máximo em três jogos seguidos, em quatro oportunidades no mesmo período. Então, o São Paulo teve um bom público presente no primeiro jogo contra o Ituano. Agora, o segundo público também, com mais de 30 mil enfrentando a Portuguesa. E já tem 40 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo contra o Corinthians. Então, isso aconteceu apenas nessas oportunidades de 1975, 1979, 1980 e 1991 pelo Campeonato Paulista. E agora, o São Paulo vai bater essa marca, lembrando que já tem 40 mil ingressos vendidos antecipadamente contra o rival no domingo, né? A nova marca será ampliada no próximo jogo, no domingo, e também o clássico contra o Corinthians aí. A partida aqui conta com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. E é um show da torcida do São Paulo. Esta informação está no site oficial do São Paulo, saupaulofc.net. Você pode conferir todas as informações por esta plataforma, pelo site do São Paulo. Para a gente finalizar este vídeo, a gente vai falar do basquete tricolor, que infelizmente dá adeus à Copa Super 8. O basquete tricolor luta até o fim, mas deixa a Copa Super 8. O São Paulo acabou perdendo para o Flamengo. Nos minutos finais, ali, o São Paulo acabou perdendo o placar de 74 a 70 para o Flamengo. Infelizmente, o São Paulo deixa a Copa Super 8. Os destaques aí foram para o Benê, com 18 pontos e 5 rebotes. Para o Marquinhos, com 16 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. E agora o técnico Bruno Mortari aí deve focar o São Paulo no NBB. Lembrando que já está fora na semifinal. O São Paulo sai da Copa Super 8. As informações do tricolor a gente confere aqui no Turbina. Tricolor, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Um excelente, um excelente final de semana para você. Uma excelente sexta-feira. Que você possa ser abençoado e desfrutar de tudo aquilo que você planejar para este final de semana. Uma boa pelada no final de semana. Tomar uma com os amigos. Curtir aí com a sua família. Que tudo possa dar certo. E que a gente volte aqui neste sábado para falar do vídeo de pré-jogo. Eu volto aqui e conto muito com a sua presença para a gente falar de São Paulo e Corinthians. Escala de arbitragem, provável escalação do Rogério Senne. E tudo o que você pode acompanhar. Onde assistir este jogo para falar de São Paulo e Corinthians. Eu volto neste sábado. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Uma excelente semana para você. Um forte abraço para você também. E lembrando que o São Paulo é o tricolor do Morumbi. O Clube da Fé. Onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu. Tchau.